Hoje eu tive a honra e o prazer de realizar uma breve entrevista com o professor doutor Rodolfo Caniato, conhecido pela sua atuação no ensino da física e da astronomia, incluindo a publicação de diversos livros didáticos. Esta entrevista se deu ao final do 4º Simpósio Nacional de Educação em Astronomia, na cidade de Goiânia, em 30 de julho de 2016. Eu sou o professor Paulo Leme. Professor, como é que a sua experiência no ensino das ciências, da física, da astronomia, nas últimas décadas... Você pode contar alguma coisa pra gente? Olha, é claro que eu não vou contar aqui a minha história, porque ela é um pouquinho curiosa. Não por ser minha, mas por força de circunstâncias, ela acabou sendo diferente. E essa diferença me fez entrar no campo do ensino, da física e da astronomia, por um lado um pouco curioso, um lado um pouco diferente do habitual. Mas e com isso, depois da experiência que eu adquiri com outros grandes professores, especialmente do projeto PSSC americano, ajudaram a perceber algumas coisas que eu tinha descoberto de maneira incipiente, modesta e sem grandes pretensões. Vamos esclarecer que o PSSC era um programa chamado Physical Sciences Study Committee. É isso? É. E era um projeto de... de onde surgiu esse projeto? Esse projeto surgiu do susto que os americanos levaram com o lançamento do Sputnik. Certamente, a gente estudava mecânica celeste e calculava as velocidades com que se precisa lançar um foguete ou uma melancia para que ela não caia mais e entre em órbita. Isso a gente estudava. Mas no mundo ocidental, ninguém se tinha dado conta que já era possível lançar a melancia ou uma pedra ou qualquer coisa com uma velocidade tal que ela entrasse em órbita. E foi esse o susto que o mundo levou, incluídos os americanos, que não imaginavam que os russos estivessem tomando a dianteira dessas coisas. E foi um pouco, eu acho, a pressa de reassumir o que eles achavam uma liderança com mais físicos, mais conhecimento de ciência, de física e astronomia, seria necessário para os Estados Unidos recuperarem a dianteira na corrida espacial. Foi dessa preocupação que surgiu, em grande parte, o PSSC. Os americanos mobilizaram o que havia de melhor nas universidades, os físicos, físicos ilustres e cientistas de primeira linha, para bolar o PSSC. E foi isso que fizeram. Isso, então, surgiu nos Estados Unidos e acabou sendo, digamos assim, trazido para o Brasil e viabilizado graças a um trabalho de alguns professores, com grande evidência, como você e como o professor António Teixeira. Pois é, a iniciativa foi do professor Isaías Rao, que era o diretor do IBEC, o Nesco, na Faculdade de Medicina de São Paulo. Foi ele que teve a iniciativa. E eu conheci o Teixeira quando fomos colegas de turma, fazendo o PSSC com os autores. E isso foi uma experiência também nova. Eu já militava, como todos os brasileiros, os 20 brasileiros que tomaram o PSSC, primeiro, com os autores, já eram do ensino superior, todos os professores. Ninguém tinha doutorado. Era muito difícil, muito raro isso. Mas foi uma experiência que mexeu muito com a gente. Então, minha experiência foi também muito ajudada por essa experiência do PSSC. E eu fui da mesma turma, com a turma do laboratório, das discussões com o Teixeira, e com o professor Pierre-Henri Lussi. Ele também foi da mesma turma nossa. E foi uma diferença muito grande. Cada um de nós ficou muito impactado por isso. E o que caracterizava o PSSC? No que ele era diferente do que havia anteriormente no Brasil? Bom, ele se destacava por várias coisas. Experiências diferentes do habitual. Material simples e barato nos Estados Unidos. E uma postura que dava importância às discussões. Essa era uma característica importante. E eu conheci aí o professor, que foi um dos autores, além do Aversheim, que era um dos autores, o professor Aaron Lemonick. Que logo depois se tornou reitor da Universidade de Princeton. E depois foi guindado a um título extremamente honroso de professor emérito dos Estados Unidos. E uma coisa que impressionou muito foi o empenho dele que as pessoas participassem da discussão. A discussão era o núcleo central. Mas contando com os textos e com as atividades de laboratório. Então, uma das coisas centrais também era que o aluno não tinha mais uma postura passiva, mas ele passava a ser o autor, o ator. Pelo menos um ator, um ator muito atuante. Isso. Ele fazia experiências e depois ele era questionado e incentivado a discutir o que foi observado, os resultados. Enfim, era assim que funcionava. O empenho forte. Uma das coisas que me impressionou muito desse professor Aaron Lemonick era o empenho na discussão e o empenho nas explicações dadas por vários lados que ajudavam a discussão. Então, foi uma experiência muito marcante. Tanto assim que, feito o PSSC, eu fui imediatamente, e por isso acabei ficando muito ligado ao projeto, à tradução e à repetição para brasileiros, porque essas virtudes me pareciam muito importantes e vinham ao encontro de uma coisa que eu tentava como sozinho, sem recursos, na Universidade Católica de Campinas, ainda nos anos 50. O PSSC, ele surgiu e foi atuante em que décadas? Bom, ele surgiu no fim da década de 50, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil em 1962. Nós o repetimos no Rio de Janeiro, em 63, com a liderança do professor Pierre Lucie, na PUC do Rio de Janeiro. E tem alguma continuidade ou que fim levou o programa? Eu repeti várias vezes, só uma vez, completo, de ponta a ponta, no prédio da USP, com o patrocínio da FUNBEC. Da FUNBEC, que a essa altura já tinha a coordenação do professor Teixeira Júnior. Foi uma experiência curiosa, foi a primeira vez que se começou a recolher professores do Brasil, de todo o Brasil, apenas. Já não era um curso para latino-americanos como o original. Entendi. Em conversa informal, você me informou também que você andou fazendo um trabalho pela América Latina, pela América Central, começou... Você pode falar um pouco dessa tua experiência? Olha, o PSSC foi uma experiência importante, e eu trabalhei também na tradução. Naquele tempo, estava muito difícil, além do trabalho de tradução, que não havia recursos para pagar quem trabalhasse na tradução. Já foi um grande esforço conseguir editar. Só que nos anos seguintes, apareceu uma outra alternativa, que foi o projeto Harvard. Uma outra grande alternativa, com um enfoque inteiramente diferente. Agora, o enfoque era muito mais humanista e histórico. E eu tive a ocasião de acompanhar a preparação feita no Brasil, onde eu acompanhei o emissário, que era um astrônomo, Fletcher Watson, da Universidade de Harvard, que veio para preparar. E depois, eles mandaram dois americanos, e eu e o Teixeira fomos metade do corpo docente da primeira e única edição do projeto Harvard no Brasil, que foi ministrado nos prédios da USP, mas sem a participação da USP. Eu vou fazer uma breve relato da minha participação também nessa coisa da Harvard. Foi que eu segui algumas coisas que eram apresentadas nesse projeto. Algumas coisas que eu diria foi especificamente no estudo de movimentos e no estudo do princípio da inércia, e que a gente levava os alunos ao metrô de São Paulo, e a gente estudava o movimento das escadas rolantes, através do que era um movimento retilíneo, uniforme, num plano inclinado, e também levava bolas de tênis e colocava no centro de um vagão do metrô, e aí eu indagava aos alunos o que ia acontecer quando o trem iniciasse o seu movimento. acolhia deles, aí eles faziam a observação, e havia gente que pensava que ia para todos os lados, para frente, para trás, para os lados, e foi muito interessante porque a gente viu quando o movimento do vagão saindo, depois o movimento do vagão freando, e quando passava pelas estações, eu indagava para eles, como é que o pessoal da estação via o movimento da bolinha? Esse projeto Harvard foi muito interessante, e eu fico muito feliz de ter participado um pouco dele, de ter utilizado um pouco dele, e que foi a experiência que o professor Rodolfo Caniato está relatando. Mas, continuando, vamos voltar ao professor. Então, professor, e vamos fazer agora um exercício de caminhar no tempo. Como é que o senhor vê a evolução ou a involução do ensino na física, ou das ciências em geral, da astronomia, nos últimos anos? Olha, eu acho que é uma coisa extremamente complexa, não dá para resumir muito isso, mesmo porque eu não tenho todos os dados, mas a experiência e o contato e a preocupação constante com isso me sugerem algumas ideias ou algumas informações importantes. Essa questão dos experimentos se tornou extremamente importante no momento em que o PSSC chegou ao Brasil, o impacto foi bastante grande. Tanto assim que foi por causa do processo de avaliação que foi introduzido pelo PSSC com escolhas de um questionário de múltipla escolha, só que as questões eram feitas nunca no Brasil se havia feito, tanto quanto eu sei, provas tão bem elaboradas por gente especialista em estatística, em avaliação. Então, o impacto do PSSC foi também no destacar a importância e a qualidade dos instrumentos de avaliação. Tanto assim que foi pós-PSSC que aconteceram a CESEM que foi a primeira tentativa de fazer exames vestibulares de forma a serem avaliados por múltipla escolha. Eu participei da feitura de vestibulares desses anos, ainda nos anos 60, e só que por razões políticas o PSSC sofreu não só políticas, mas principalmente políticas do início, porque nesses anos o Brasil vivia um clima político de ebulição. O Brasil começava a discutir suas reformas de base, a necessidade de grandes reformas. E uma das coisas que estava no horizonte era um famigerado processo, processo e decreto que se chamava tinha um acordo MEC-USAID. No clima de ebulição política que se vivia nos anos 60, a presença do ou alguma ligação do PSSC com um possível projeto ou acordo do MEC-USAID, deixava assim um véu de desconfiança num projeto que nada tinha de político, nada tinha de intenções políticas dos seus autores. É claro que aos americanos interessava mais uma forma de influência sobre o Brasil, mas essa era uma influência extremamente benéfica, eu acho, mesmo quando existisse um clima que nada tinha a ver com ele. Eu vivi muito esse drama porque eu no momento militava contra a ditadura militar e de repente fui policiado ou fui como é que se chamava, na época se dizia havia um termo especial para a desconfiança por pregar ou por mostrar as virtudes do projeto PSSC, eu fui um pouco visto com desconfiança pela militância da esquerda que não me perdoava ver e reconhecer as virtudes de um projeto de ensino e as virtudes do projeto de ensino do PSSC eram absolutamente independentes do contexto político que se vivia no momento. Sim, era um projeto puramente educacional e de educação de ciências na realidade principalmente físicas. Compreendo. E o que restou desse PSSC? atualmente do ponto de vista formal resultou muito pouco eu acho mas uma influência a meu ver benéfica é que os hábitos arraigados da cultura brasileira não poderão ser estirpados facilmente. Hábitos de uma cultura exercitada durante tantos séculos não são removíveis tão facilmente. Eu acho que a influência foi benéfica mas os seus resultados práticos são muito pequenos. Nós continuamos eu acho envolvidos ou limitados por preconceitos por hábitos arraigados e por dificuldades que tem a ver com a nossa cultura não só com a nossa cultura mas com o que eu chamo de carência de marcos civilizatórios que são coisas mais primárias mais primitivas e que inibem muitas das possibilidades de se arrancar para uma direção nova e diferente. Interessante essas carências civilizatórias o senhor poderia exemplificar como seriam essas carências? Olha eu gostaria muito de fazer um relato da minha impressão sobre isso só que nesse momento estão me sinalizando meus amigos professor Paulo Bretonis estão me dizendo acaba com essa conversa porque estamos em cima da hora de tomar um avião e as pessoas estão esperando por você também então eu queria agradecer muito ao professor Paulo foi uma ocasião extraordinária de conhecer e de trocar tantas ideias de discutir coisas tão interessantes fica muito marcado para mim esse momento de visita aos amigos do planetário que foram tão generosos a ponto de botar meu nome minha fotografia onde eu nunca imaginei nunca imaginei nem só o lugar mas nem uma fotografia para ser homenageado jamais tinha pensado nisso eu deixo o registro de uma emoção muito grande muito grata nesta ocasião de conhecer a você professor Paulo e de estar com os meus amigos do planetário de Goiânia e da calorosa receptividade que eu senti aqui fico muito grato por essa ocasião aos meus amigos especialmente a você professor Paulo pela ocasião de a gente gravar uma conversa desse tipo muito obrigado nós é que agradecemos é uma honra para nós ter o professor Rodolfo Caniato uma pessoa extremamente virtuosa na sua disseminação das ciências no Brasil por tanto tempo e agora numa conversa informal dá para ter uma ideia da qualidade e da profundidade das suas ideias dos seus ideais muito obrigado professor Rodolfo espero ainda sobreviver para outros contatos desse tipo vai ficar para a história professor professor Obrigado.